Bom, aqui pessoal, o módulo aqui dela, tá 100% tá pessoal, tá limpinho, não tá molhado, não tem zinabre, isso aqui é uma inspeção que a gente tá fazendo, tá pessoal, às vezes pode estar dando conflito aí, né, carro ruim aí, porque tem algumas partes aí que pode estar encurto e zinabrado, mas não, tá pessoal, tá 100%, beleza? Só pra vocês entenderem aí o diagnóstico que a gente tá fazendo. Bom, a gente olhou o módulo lá, que vocês viram, tá pessoal, e tô trabalhando aqui. Fiz todos os testes aí, tá pessoal, em relação a relé, da parte da temperatura, da temperatura não, do aquecimento, né, das velas de aquecimento. Ah, tá um calorão aqui que vocês não fazem ideia, velho. Tô derretendo. A gente fez o teste aqui, que tá dando válvula EGR também, né, nos códigos aqui, né, E a gente fez o teste do sensor aqui, tá funcionando perfeitamente, tá pessoal, não é problema no sensor, problema na válvula EGR, tá, ela tá um pouco aberta. Tô só pra aqui, tu vê, sair o vento lá do outro lado, não pode, tá pessoal. Ah, deixa eu fazer uma limpeza. Pessoal, a mola, a mola perdeu a pressão, tá, então o que que acontece? A pressão da descarga, né, acaba empurrando ela, ficando aberta, ela já tá, a sopralinha já tá aberta, né. Então imagine, né, imagine o que que está acontecendo. E a gente tá tentando resolver o problema aqui, tá. A Rosa entrou aqui pra ver se consegue uma válvula EGR dessa aqui, não consegue, tá pessoal, não consegue em lugar nenhum. A gente vê que ela tá toda preta lá em cima, tem carvão lá em cima. Não sei se vocês vão ver no vídeo aí, deixa eu fazer assim pra ficar mais claro, tá. Ela tá preta chamuscada lá, ó, de carvão que tá passando direto. E, então, o código de avaria das velas de aquecimento a gente apagou, ela não voltou mais. Ainda nós temos dois ainda, que é a da válvula EGR e que é a do sensor de rotação, CKP. Tá, depois a gente vai ver se tá muito longe, alguma coisa ali, a gente vai tentar entrar embaixo ali pra ver, senão temos que desmontar o motor todo, né. E aqui eu bati num problemão aqui, tá pessoal. Eu vou tirar a bateria aqui agora, tá pessoal, pra gente ver se a gente consegue. Aquele parafuso de baixo ali, da válvula EGR, tá quebrado, tá pessoal. Então, o que acontece, então o que acontece é que nós vamos ter que tirar ele pra fazer a vedação certinha. Tá escapando, escapando pressão ali. Imagina, o turbo quando carrega, enche esse coletor da admissão de vento, né. Pressão pura, e aí ele simplesmente joga fora por ali, né. Já é difícil levantar a pressão, né. Imagina escapando. É parafuso quebrado, tá quebrado dentro lá, tá pessoal. Lá no fundulho da coisa. A gente vai ver se consegue tirar ele ali, tá pessoal. E assim, ó, é uma porquice na hora de montar esses motores. Por que que já não tirou, se quebrou, né. Tá fazendo o serviço. Esse cabeçote aí foi feito recentemente, cara. E o cara duvida que o cara não desmontou essa válvula EGR ali pra ver que não tava quebrado. Pelo menos silicone ia dar com pautinha, né. Vai que ele botou o silicone sem tirar o parafuso quebrado, né. É, pra acabar, né, com o mundo. Aí, ó, parafuso faltando. Isso aí vai assim, ó. A fusel, tudo faltando. Vocês dão uma olhada aqui, ó. Dão uma olhada nisso aqui. Olha aí. Olha as soldas aqui por cima. Ah, esse aqui deve tá bem balanceado, né. Com aquela lata ali do lado, né. Eu vou arrancar aquilo ali fora, né. Impressionante, tá pessoal. Impressionante. Então, pessoal, então tá aí. Então a gente vai ter que continuar aí com a nossa saga aí da... Dos defeitos. É, a gente vai vendo, vai vendo. Isso aqui, ó. Tá tudo invertido. Temperatura. As válvulas de aquecimento, acredito que era aqui o problema. É complicado, tá pessoal. Complicado. Na aba de seja membro, tá pessoal. Eu vou deixar como tirar o código de falha dessa caminhoneta, tá pessoal. Se você não tiver um scanner, você pode fazer em casa mesmo. Eu vou ensinar o passo a passo pra tirar e vou deixar lá em vídeo, tá pessoal. Eu vou deixar lá os códigos de avaria aí. Você pode saber o que que tá acontecendo na sua caminhoneta. Essa até 2001 aí com esse motor aqui, tá pessoal. A RHZ já é diferente, beleza. Quem tem esse motor Mazda aí vai ter isso aí lá na aba de seja membro, tá pessoal. E a gente vai passando o material pra vocês. Não é nós que vamos consertar o seu veículo, beleza. Não é eu. O Cristiano não vai consertar o seu veículo. Mas se você quiser saber sobre isso aqui, como tirar um código de falha, entendeu. E a gente vai passando alguns macetes. A gente pode dar algumas ideias, né. É pra isso aí que você vai ser membro lá do canal, beleza. Sendo membro, passa no WhatsApp aí, né. No final tem o telefone com o WhatsApp. É pra você avisar que você é membro ou pra agendar serviço aqui na oficina. Pra ter ajuda pelo WhatsApp, você não tem, tá pessoal. Mas, por que a inconsideração a quem é da aba seja membro, né. Pô, sacanagem. O cara tá na aba de seja membro, fez todo o processo. Tá contribuindo com o canal, tudo certinho. E você pula na frente pelo WhatsApp e quer ajuda. Então, em respeito a quem tá na aba de seja membro. Beleza, pessoal. Então, é isso aí. Depois eu vou fazer esse videozinho aí. Pra deixar lá na aba de seja membro. Bom, pessoal, aqui na Tracker, na Mazda, né. Vamos botar assim, né. Todo mundo conhece assim. A gente tá achando defeito aí, tá pessoal. A gente vem corrigindo. A gente corrigiu a válvula EGR lá. Não é, não apagou a luz da injeção. A gente testou aqui. Aqui tá certo. Tá beleza. Funcionando todos os parâmetros certinho. Então, a gente veio aqui agora pro sensor CKP, né. Que ele está com problema sim, tá pessoal. Resistência não tem nenhuma. Parece que tá aberto o circuito dele. A gente botou no osciloscópio aqui, tá pessoal. Então, eu vou paralisar ele aqui porque não tem por que ficar aberto. A gente botou no osciloscópio, não conseguiu pegar o sinal da roda fônica, tá. Não pegou de jeito nenhum. Resistência não tem. Então, vamos arrancar ele fora pra medir ele fora que vai ser mais fácil de medir. Mas já deu pra ver que não tem resistência, tá pessoal. Tá zerada a resistência do bicho. Então, o que pode estar acontecendo? Esse sensor de rotação, tá pessoal. Ele pode não estar dizendo pra bomba aí o quanto tem que ser injetado, né. Em altas rotações, a bomba, a válvula de derrame, né. Que chama aqui da... Pode não estar funcionando porque ele não tem informação, né. E tá lá a falha também que tá defeito no CKP. Tá pessoal, mais ou menos isso aí. Vamos tirar, vamos ver. Se for o sensor, a gente... Vamos tentar achar um pra comprar, né. Outra coisa, tá pessoal. Aqui tá com um sensor de temperatura d'água da S10 a diesel, tá. A gente tirou ele, pegou a informação dele, foi ver. É de uma S10 a diesel. Não tá gravando falha, tá pessoal. Mas pode também ter aqui. A gente procurou pra comprar o sensor. Não achei em lugar nenhum o sensor dessa caminhoneta. Por enquanto. Vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa aí. Beleza. Bom, aqui pessoal. Tracker. É, desmontou aí pessoal pra conseguir tirar o sensor. Tem que tirar as correias aqui de fora, tá. Tem que tirar a polia lá. E assim ó pessoal, a falta de parafuso, né. São seis buracos, né. Aqui tem sete, porque tem um pequenininho aqui junto. Mas pequenininho é só pro guia, tá. Tá aí ó. Tá torto aqui, tá pessoal. Eu já vi que tava torto. Alguém bateu nisso aqui. Acredito que foi essa ponta que pegou no sensor. Tá. O sensor tá destruído aqui, tá pessoal. Pegou uma coisa aqui, ó. Cortou. Não mede resistência, tá. O sinal tá aberto. O circuito está aberto. Pra ser mais certo, né. E provavelmente foi essa ponta que alguém meteu alguma coisa. Amassou, pegou no sensor. E fez o bagulho todo aqui. Parece que bateram com uma talhadeira aqui, tá pessoal. Mas pode ter passado aquela ponta aqui. De vez que passar aqui, passou por ali. Tá. Então tá aqui um dos defeitos, tá pessoal. Vamos ver se a outra falha da EGR tá relacionada. A gente olhando no livro. Guardei o livro agora. Pra não ficar pegando sujeira aí. Ali diz justamente no sensor. Tem um... Uma questão falando sobre a válvula EGR. Do fio negativo. Relacionado. Tá. Não sei se isso fala mesmo relacionado aqui. Então tá aí, pessoal. É complicado. Aqui seis furos, cinco parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Sempre falta parafuso nesses carros. Por que será? Sabe que os mecânicos... Acredito, o dono não autoriza botar os parafusos. Será que é isso? Que sai muito caro botar parafusos. Vai quebrar com o dono da caminhoneta botando os parafusos. Cara, não dá pra entender, né. Não dá pra entender. Tá. Parafuso quebrado. Lá eu arrumei, tá. A válvula EGR lá eu arrumei. Tá. Botei o... Tirei... Era um toco de broca que tinha dentro, tá, pessoal. Os caras... Eu consegui quebrar a broca. Ficou um toquinho lá no fundo. Aí ficou bem lá no fundo. Eu não consegui tirar. O último pedaço lá dentro eu não consegui tirar. Mas eu consegui botar uma rosca postiça ali. Calculei o tamanho do parafuso. Deu aperto. Agora não tem mais conversa. Tá certinho. É. Outra coisa, tá, pessoal. O sensor de temperatura, a gente vai ver. Não tá gravando falha. Mas esse sensor aqui não tá batendo a... Vamos dizer assim. A temperatura... Ele é um sensor de uma S10, tá. Não tá gravando falha. Vamos ver se... Isso aí pode mudar o tempo de injeção da caminhoneta, né. O derrame. É que esse aqui não trabalha com tempo de injeção. Pra falar a verdade, eu não sei bem como é que funciona a bomba injetora dessa caminhoneta, tá, pessoal. Porque... Eu não estudei isso aqui ainda. Não peguei nenhum problema ainda com essas caminhonetas com bomba. E geralmente essa aqui vai pro bombista, tá, pessoal. Daí o bombista bota naquele equipamento deles e vê se todos os sensores, tudo tá funcionando perfeito. Tá. Essa bomba o cliente já disse que foi feita lá num cara que tem os equipamentos, tudo. E os bicos também foram feitos. Então tá 100%. Essa parte aí tá 100%. Tá. O que que pode acontecer com a correia... Correia não. O sensor de... De rotação, tá, pessoal. Ele calcula a rotação, né. Então tu imagina. Ele trabalha dentro de uma faixa ali, ele não tendo a informação lá, ele entra em emergência. E vocês sabem o que que a track faz quando entra em emergência, né. E outra coisa, tá, pessoal. Esse carro aqui, ele funciona sem o sensor de rotação. Tá. O sensor de rotação não é vitalício pro motor, tá. O motor acaba pegando sem ele. E ele acaba funcionando sem o sensor de rotação. Então, tá aí, tá, pessoal. Então, ela tá funcionando. O que que acontece quando ele tá, assim, dificuldade de entrar em funcionamento. Porque ela tá com dificuldade, amarrada e fica todos os problemas aí. Certo, pessoal. Então, tá aí. A gente vai dar um timer aí até achar a peça, né. Então, você tem que procurar esse sensor aí também, tá, pessoal. De temperatura nós não achamos. Tá. Então, por enquanto, deixa ele ali. Depois a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer aqui no carro. A gente vai aquecer o carro e vai medir ele aqui a temperatura pela resistência, tá. Vamos ver a temperatura do motor com a resistência de coisa ali pra ver se bate certinho, tá. Se bater certinho. Eu fiz um teste na bancada que também não é satisfatório também, né. Não fica com uma conclusão correta, né. O certo seria ferver uma água com ele dentro e a gente medir a resistência dele. Certo? Com a temperatura, né. Tem um termômetro lá. Medir pra testar ele. Mas é isso aí, tá. Eu tive que desmontar aqui. Não tem conversa. E por surpresa, ele tá quebrado, tá, pessoal. Tá com um puta de um corte que deixa eu vir em cima do motor aqui que fica mais claro. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Deixa eu botar meu óculos aqui porque não. Eu não consigo ver na tela aqui porque a tela tá começando a ficar ofusca pra mim. Tá vendo aí o corte aí? Deixa eu ver se eu acho um ângulo aqui que vai aparecer bem aqui. Olha lá. O corte. Tem um corte aqui em cima dele, tá. Provavelmente essa pancada que ele levou aqui abriu o enrolamento dele, tá. É. Infelizmente vai ter que botar uma peça nova. Isso aqui é defeito colocado, tá, pessoal. O pessoal que não sabe trabalhar e a gente vê que eles desentortaram. Isso ali ainda tá torto. Eu vou ter que dar um grau aqui ainda nessa roda fônica. Isso aqui é chamado uma roda fônica, tá, pessoal. De um dente só. Tá. Por isso que eu não achei sinal, tá, pessoal. Eu não achei sinal no osciloscópio. Não tinha sinal nenhum, digo é. Porque o sensor está bichado. Beleza, pessoal? Então tá aí. Vamos... Vamos dar aquele timer agora até chegar a peça. E depois a gente continua, tá. Tudo bem? Legenda Adriana Zanotto